Para quem tem dores musculares nas costas e está precisando relaxar, a Ventosa Terapia é uma boa opção. Ela é usada há séculos para tratar diversas condições de saúde. Além disso, também pode ajudar a reduzir a ansiedade e são poucos casos de contraindicação desse procedimento. Basicamente, a gente fala quem não pode fazer, porque uma variedade muito grande de pessoas pode estar realizando as sessões que tem muitos benefícios. Quem não pode fazer são pessoas que tem feridas na pele, está com febre, alguma inflamação ou infecção no corpo. Quem tem tendência a ter trombose ou problemas no sangue são pessoas que não podem realizar. Fora isso, as pessoas podem sim fazer, que terão os seus benefícios garantidos. A técnica é um tratamento natural, onde são usadas ventosas para melhorar a circulação sanguínea em um local do corpo. Elas criam um efeito de vácuo que suga a pele. Como resultado, existem vários benefícios para a saúde e bem-estar. Os benefícios da Ventosa Terapia são variados. Nós utilizamos aqui para relaxamento, dores musculares, tensões do dia a dia. Pode ser usado também para tratamentos estéticos como celulite, gordura localizada e entre outros. A sessão é relativamente simples. A pessoa deita e a pele é sugada nos copos de acordo com as estratégias customizadas para atingir as metas específicas e as necessidades dos tratamentos. Para fazermos o procedimento, nós utilizamos uns copinhos de acrílico. Esse copinho vai fazer uma sucção, que é um vácuo, uma pressão negativa. E essa pressão negativa, ela tende a fazer o estímulo da circulação sanguínea no local. Então, ela vai fazer uma oxigenação e a nutrição do tecido. Isso, consequentemente, vai fazer com que aquela região fique marcada por algumas horas. Em algumas pessoas, demora até 48 horas para sumir. Em algumas outras pessoas, essa marca nem aparece. Então, vai depender muito de cada indivíduo. E assim, a dor, ela é muito relativa de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, então tende a sentir um pouquinho de desconforto, mas não é dor, dor. E tem pessoas que não sentem nada, sentem somente o alívio das tensões. O procedimento é seguro e eficaz quando usado para tratar diversas doenças, bem como para melhorar a qualidade de vida e reduzir dores crônicas. Principalmente para quem tem uma rotina cansativa, trabalha até tarde, tirar um momento para se cuidar, para melhorar a questão da sua qualidade de vida. Porque, além da ventosa dos copinhos que a gente utiliza, a gente faz uma massagem relaxante depois. Então, sim, são vários benefícios e você vem para relaxar. Obrigado.